William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, estamos aqui na 2ª Alegacia Regional de Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 14 de julho deste ano de 2021. Acompanhando aqui os trabalhos da Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar de Araxá, bem como também a Secretaria de Ação Social. Hoje foi lançado aqui em nossa cidade um programa para atender melhor as mulheres vítimas de violência doméstica aqui na cidade de Araxá. Esse programa tem em vista ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica e também psicológica, sexual aqui na cidade de Araxá. Não somente as mulheres, mas também os agressores, as pessoas envolvidas nesse sistema onde as mulheres são vítimas de agressão aqui em nossa cidade. A Polícia Civil também engajada aí nesse projeto. A gente conversando com todas as autoridades aqui na Delegacia de Polícia Civil nessa manhã. E vocês vão poder acompanhar na íntegra as coletivas, as entrevistas feitas aí em parceria com a Rádio Cidade, meu amigo Adalto Rafael, Eveline Drummond, bem como também, meu amigo Dessinho e Diogo Meira. Vocês vão poder ter todos os detalhes, os caminhos a procurar, bem como também os trabalhos realizados nesse programa de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, sexual e também psicológica aqui em nossa cidade. Acompanhe. Prazer ter o senhor aqui com a gente. Fala da importância desta campanha, o Meritinho, sendo lançado hoje. Olá, prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. É um programa super interessante aqui, protagonizado pela Polícia Civil da cidade, em que haverá rodas de conversa com os agressores, com a finalidade de conter, principalmente, os casos de reincidência, que vem sendo muito almo de processo, processo na segunda vara criminal, que é especializada em questões afetos à Maria da Penha. Os índices deles têm sido altíssimos, né? E a Polícia Civil, com toda razão, tomou essa nova iniciativa de uma roda de conversores. Claro que, num primeiro momento, a presença deles aqui é obrigatória, né? O Meritíssimo, esse índice de agressão à mulher cresceu durante a pandemia, não é verdade? Olha, eu, sinceramente, a falta de índices, eu digo pra vocês ali, nós temos um... as formas da gente ter esses dados ali no fórum são muito limitadas. Então, eu não sou capaz de dizer pra vocês, com toda certeza, que esses índices aumentaram. Mas, me parece que é uma tendência, porque a convivência dentro do lar aumentou, né? E se já existe uma tendência de violência dentro do lar, esse aumento da convivência também acaba gerando... Creio eu, né? Eu não tenho dados concretos a respeito disso, mas eu acredito que uma coisa esteja bem associada à outra. Qual a orientação que vocês dão pra mulher que está sendo vítima de violência, seja ela psicológica, física, qualquer forma de violência? Qual a orientação, Meritíssimo? A orientação é... Os casos, eles acabam demonstrando que essa violência dovestre, ela vem numa progressão. Então, começam com pequenos xingamentos, começam com pequenas afrontas, e aquilo vai adquirindo um volume cada vez maior, até chegar nesse ponto da violência física. Até casos extremos, nem que... de homicídio, até, das mulheres, né? Então, qual que é a nossa recomendação? As mulheres, quando perceberem esse equilíbrio com palavras de baixo calão, afrontas, às vezes empurronas, puxões de cabelo, é pra que elas tenham consciência de que, em regra, isso não melhora. Elas ficam com a esperança de que esse comportamento dos agressores, ele vai melhorar, mas ele não melhora. A tendência é de que haja um crescimento. Então, tão logo percebam, né, esse início, né, de ciclo de violência, pra que elas procurem as instituições aí. Temos a Polícia Civil, temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos com portas abertas pra elas, pra que elas relatem esses casos e pra que sejam tomadas previdências como aquela que nós estamos inaugurando aqui hoje. Existe um perfil meritíssimo desse agressor? Não, não, não existe um perfil. Ele está em todas as quadras sociais, em todos os bairros, não há absolutamente nada que indique que esses ciclos de violência, eles estejam concentrados em locais de baixa renda, ou de bairros mais pobres, não. Isso acontece em todas as famílias, né. E que excelência? Famílias abastadas, não, 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 realmente não há essa associação de violência doméstica com pobreza ou situação de carência. Excelência, esse perfil variado também acontece na cidade de Araxá? Essas agressões acontecem também em classes pobres, médias e ricas também aqui na nossa cidade? Sim, com certeza acontece. Nós temos uma gama bastante variada lá de classes sociais, muitos problemas de casais que partem, acabam partindo pra violência em casos envolvendo, às vezes, separação, às vezes, guardas de filhos, isso aí muitas vezes é um estopim pra que a violência comece. Isso não tem classe social, isso é um problema, vamos dizer, de ordem bastante difusa dentro aqui da cidade. Meritíssimo, a sua opinião como juiz, o senhor também acha que essa opinião minha é que as leis são muito brandas em relação à violência doméstica? A lei Maria da Penha, só esclarecer pra vocês, a lei Maria da Penha, quando ela teve início, ela não era adotada de um viés criminal. A ideia da Maria da Penha era exclusivamente de proteção às mulheres, esse viés criminal foi longo do tempo. E, assim, a questão da lei se branda, ela não é condizente com o tipo de violência que é praticada, é condizente com o nível de penas estabelecido pelo Código Penal. E nós temos variados instrumentos, inclusive a prisão, pra conter esse ciclo de violência. Então, me parece que a lei é bastante razoável nesse ponto e fornece pra gente os instrumentos necessários pra coibir a violência doméstica. Pra encerrar com o senhor, Meritíssimo, a mulher que tá sendo vítima de violência, às vezes ele não tem pra onde ir, né, Eveline? Eu tô aqui porque eu não tenho pra onde ir, eu dependo dele pra sobreviver, e às vezes fica aí sofrendo maus tratos. Existe aqui em Araxá algum acaso de apoio, algum ponto que pode apoiar e acolher essas mulheres, Meritíssimo? Não, não, infelizmente nós não temos esse ponto aqui. O que nós temos são esses canais de comunicação, esses canais de abertura aqui, principalmente na Polícia Civil, onde elas poderiam relatar esses casos de violência. Esse passo que foi dado aqui hoje pela Polícia Civil em relação ao estabelecimento das rodas de conversa, com o apoio do Judiciário e do Ministério Público, ela trará consigo uma expansão. E uma das expansões que ela terá, acredito que em breve, porque já há pessoas interessadas em ajudar nessa planificação, será estabelecimento de rodas de conversa com as mulheres agredidas, pra que elas tenham consciência de seus direitos, tenham consciência das instituições de apoio que elas têm, tenham contato com casos de mulheres que conseguiram se libertar desse ciclo de violência e terem a consciência de que essa questão da dependência econômica, existem institutos jurídicos e instituições que as protegem contra esse tipo de situação também. Mas é preciso que elas tenham contato com isso e essa será a nossa próxima iniciativa, fornecer essa roda de conversa que está sendo feita aqui com conversores, também com as mulheres, pra que elas comem ciência de que elas não estão sozinhas nessa luta delas. Abna, veja bem, aconteceu um fato aqui pra gente, uns 15 dias atrás, né, Eveline, mais ou menos, um nosso ouvinte mandou pra gente o seguinte recado, ontem fui agredida pelo meu marido, lógico que chamei a polícia pra ele, fomos pra delegacia, e na delegacia parecia que o bandido era eu, fui muito maltratada pela pessoa que estava na delegacia em Araxá. Isso nos causou muito espanto, Abna, entendendo? Porque eu acho que é um momento de acolhimento, né, Eveline? Um momento de paciência com essa vítima. Isso foi um fato isolado, Abna? A gente espera que sim? Eu vou considerar totalmente como fato isolado. Certo. Na verdade, a delegacia de orientação e proteção à família, ou seja, nós atendemos crianças, adolescentes, mulheres e idosos. A gente tem aqui na delegacia um atendimento diferenciado, um atendimento de acolhimento a essa mulher. Inclusive, o tempo todo, nós incentivamos a denúncia a esse agressor. E hoje nós estamos aqui na delegacia, pra vocês terem ideia, exatamente inaugurando um projeto, um projeto diferenciado, onde a gente vai tratar o agressor. Ou seja, a gente está dando ênfase à causa do problema. Porque a gente, na delegacia, faz o acolhimento dessa mulher, indicando, inclusive, essa mulher pra atendimento psicológico, quando necessário. A gente solicita medida protetiva pra essa mulher. Ou seja, nós cuidamos, inclusive, encaminhando essa mulher pro conselho tutelar, pra que a família toda seja acompanhada. A gente tem essa preocupação com cada uma que chega aqui. Só que a gente entendeu que a gente precisa cuidar não só dessa mulher. A gente precisa cuidar também desse agressor, pra que ele deixe de repetir essa violência. Porque se a gente não focar na causa, a gente vai continuar recebendo essas vítimas na delegacia de uma violência que, infelizmente, é tão democrática, que não escolhe nenhum tipo de mulher, nenhuma classe social, nenhuma raça, seja que seja todos nós, mulheres, podemos um dia sofrer violência doméstica. Então, a gente precisa agora focar na causa desse problema, no agressor. E, partindo exatamente dessa premissa, nós estamos hoje inaugurando a CIA, esse grupo de reflexão com esses homens agressores de Maria da Penha, pra que eles entendam que existem várias medidas de proteção a essa mulher. Não somente a prisão deles, não somente a concessão de medida protetiva, mas também a participação obrigatória aqui na delegacia desses agressores, nesse grupo de reflexão, pra que a gente trabalhe junto com questões como machismo, possessividade, poder em relação à mulher, essa falta de igualdade que os homens acham que são donos da mulher, direito, direito, inclusive, de exigir da mulher, com questões em que ela se sente extremamente envergonhada. Então, a gente aqui, por isso que eu quero considerar a sua pergunta, como falado, a gente aqui preza exatamente o respeito por essa mulher. A gente incentiva essa mulher exatamente a lutar pelos seus direitos, a denunciar, e nós estamos aqui pra apoiê-las. A investigadora, foi exatamente o que eu disse na época da denúncia, falamos aqui, olha, tenho certeza que isso é um fato isolado, servidor, provavelmente, sei lá, não estava bem, apesar que não deve levar os nossos problemas pessoais pro nosso local de trabalho, mas aconteceu porque eu tenho certeza, eu conheço a equipe de policiais civis aqui de Araxá, e sei o dessa educação e esse atendimento que vocês têm, principalmente nesse caso de violência doméstica. Agora, outro assunto que eu queria abordar com o investigador, para poder encerrar e deixar você trabalhar aí, é sobre a questão do DJ Ives. Eu achei interessantíssimo, investigadora, que numa dos seus vídeos, em que ela está sendo vítima da agressão, tem outro homem junto, que no caso era o motorista do DJ. E o delegado, na sua entrevista, falou que esse homem também pode ser indiciado, porque não impediu a violência contra a mulher. Explica um pouquinho pra gente esse fato, investigadora. Eu não tenho conhecimento desse vídeo, esse especificamente eu não cheguei aqui. Mas todos nós, aquele ditado antigo, livre de marido-mulher, não se mexe com mulher, ele já está ultrapassado, ele já caiu por terra. Então, cada um de nós, independente de ser homem ou de ser mulher, cabe essa defesa nesse tipo de situação de violência. Então, cada um que estiver presenciando esse tipo de situação, por favor, liguem para o 190, chamem a polícia, denunciem através de todos os canais que nós temos, Disque 100, Disque 101, 181, que vocês, inclusive, podem fazer denúncias anônimas. Bom dia, Adalto, bom dia, Eveline, Tardelli, todos os ouvintes da Rádio Cidade, um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Qual o papel da secretaria nessa campanha? Adalto, a gente sabe muito bem que violência contra a mulher não é problema só de polícia, é problema da sociedade. E aí entra a missão da ação social em fazer parte dessa rede de garantia de direitos a essa mulher, de dar atenção, de dar acolhido, de dar escuta a essa problemática de violência, que a gente sabe muito das vezes tem um fundo social envolvido, um fundo financeiro, um fundo de vulnerabilidade. Então é importantíssimo o nosso papel nessa rede, construindo esses espaços coletivos de discussão do problema pra encontrarmos soluções e quebrar esse ciclo de violência. O secretário foi cobrado aqui por um ouvinte nosso, eu vou reforçar isso aqui com a senhora, através da sua pasta, da sua secretaria, deveria a possibilidade de estar montando um abrigo pra estar recebendo essas mulheres vítimas de violência que não tem pra onde ir? Sim, a gente já faz esse tipo de acolhimento em casos emergenciais, a gente pretende, nosso plano de governo, implementar, já estamos em discussões a nível estadual e federal, pra conseguirmos os recursos pra implantar esse abrigamento dessas mulheres em situação de violência. A gente já faz isso, tá? Quando há necessidade, quando é expedido alguma medida protetiva de urgência em favor de uma mulher e de sua família, a gente já faz esse acolhimento. Mas a gente precisa realmente pintar um espaço pra acolher e ter um atendimento também continuado dessas famílias. Atualmente no CREAS nós temos um núcleo de atenção à mulher vítima de violência, que já faz esse acolhimento, já faz essa integração com a rede, com a rede de saúde, rede de educação, rede de segurança. Então a gente já está fazendo esse trabalho e a gente precisa melhorar esse atendimento e está no nosso planejamento fazer isso. São profissionais capacitados, secretária, para esse atendimento à mulher nesse momento de vulnerabilidade? Sim, nossa equipe é multidisciplinar, nós temos à disposição psicólogos, advogados, assistentes sociais, pessoas capacitadas em práticas restaurativas, mediação de conflito, escuta qualificada, é uma rede bem fortalecida e com certeza muito capacitada. Para poder encerrar com a secretária, municipal de ação social, a importância dessa campanha, secretária, esse alerta, esse chamamento à mulher vítima de violência? Eu acho muito importante a mulher, e não só a mulher, o homem também, a sociedade como um todo, saber que a rede de Araxá está preocupada com a ocorrência, o número alto de violências contra a mulher, mas também está preocupada com a resolução e a diminuição desses casos. Principalmente com esse projeto agora, a diminuição da reincidência da violência nessas famílias que já sofrem com tantas dificuldades. A gente precisa encontrar caminhos para diminuir esse sofrimento e essa é a nossa missão. Prazer, novamente, estar falando com você sobre esse assunto tão importante que é esse combate à violência doméstica. E quando se fala em violência doméstica, engloba muito mais do que a mulher, o cabo envolve toda a família. É, Adalto, realmente um abraço a todos aí no estúdio. Realmente é um foco aqui para o olho do furacão, porque não adianta a gente dar só o autor de residência, parar de agredir a sua filha e continuar agressor e agredir a minha filha. A gente tem que identificá-lo, ver uma em cima, uma em si, não julgá-lo de forma alguma, que a gente não sabe a criação que ele teve, o ambiente que esse cara viveu. Então, realmente, esse projeto piloto da Polícia Civil aqui é um projeto que irá surtir muitos efeitos aí. E a PPVD, a Patria de Prevenção à Violência Doméstica, está focada em auxiliar no que for demandado. Em um primeiro momento, nós indicamos os nomes dos principais autores, que a gente faz esse rotineiro, acompanhamento, acolhimento das vítimas, encaminhamento. E hoje, realmente, foi esse momento da Polícia Civil que nós estamos abertos a participar desses autores e somar da melhor maneira possível. Ô cabo, uma das formas de auxiliar a mulher, de proteger a mulher, foi exatamente essas medidas protetivas, onde o agressor tem que manter distanciamento, onde o agressor não pode chegar perto da vítima. Funciona, cabo? Conta pra gente. Hoje nós temos a grata satisfação aí de ter o doutor Dimas, né, da segunda vara. Ele realmente é um defensor aí dessa causa. Emite muita medida protetiva. Então, a mulher, ela é cháense aí, realmente, ela não está mais desprotegida, né. A PPVD, hoje, ela faz um... Toda a emissão dessa medida protetiva é encaminhada pra nossa equipe. E a gente faz a fiscalização logo. E o que a gente percebe, realmente, é que hoje, né, com essa fiscalização, os autores têm essa sensação, realmente, de monitoramento. E a gente faz o acompanhamento, passando as informações necessárias, né, e aí ele se sente, realmente, de certa forma, esse monitoramento o impede de cometer novos crimes, novos delitos, né, a reincidir. E aquelas vítimas que, realmente, possuem essa documentação, né, e vê a patrulha estando no dia a dia, dia a dia, a gente deixa um saco da patrulha pra essa vítima, e ela entra em contato e passa informações que o cara tá descumprindo, e a gente faz o registro desse descumprimento, e sai medida, e sai, pros que descumprem, né, sai mandato de prisão e o cara é preso. Então, realmente, assim, esse trabalho tem surtido efeito, sim. Pra poder encerrar com o Cabo Roberto, Polícia Militar, isso é o que, Cabo Roberto? É obsessão, o cidadão fica obcecado, não aceita, é a sensação de perda, é querer ser o dono. Que sentimento que passa desse agressor. O Adalto, o que a gente realmente identifica é que muitos, né, muitos vêm de uma criação aí histórica, né, essa questão do patriarquismo, a questão, realmente, do cara ser, ter aquela obrigatoriedade perante a sociedade, dele ser o gestor da família, então ele passa a ter a mulher, realmente, como um patrimônio dele. A grande maioria dos agressores são cônjuges, né, ex-maridos, e aí a gente percebe nisso, aquela dificuldade de perder a pessoa, né, e obviamente, tem aquela necessidade do cara demonstrar para a sociedade que ele é um cara perfeito, muitos não dão o braço a torcer que são agressores, onde a gente entra com explicações sobre as formas de violência, né, os tipos de violência, então a grande maioria são autores de violência psicológica, mas eles não batem no peito e falam que não são, né, falam, não, mas eu não sou agressor porque eu nunca pus a mão nela, então a violência material que é quebrar objetos, a psicológica, que é a principal, né. Então, está aí, falamos com o meretíssimo juiz de direito, doutor Dimas Esper, né, responsável pela segunda vara criminal de Araxá, bem como também investigadora Abner, integrante aí do programa, desse programa lançado, né, a Cristiane Pereira da Ação Social, da Secretaria de Ação Social aqui de nossa cidade, a Polícia Militar através aí do Cabo André e a Soldado Silva, bem como também todas as pessoas responsáveis aí, o Ministério Público através do doutor Fábio, promotor Fábio Valera, as pessoas envolvidas nesse projeto que vai atender as mulheres vítimas de violência doméstica, psicológica e sexual aqui na cidade de Araxá, é a Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e também Polícia Militar no trabalho incansável de garantir a você mulher a proteção necessária contra esses crimes que envolvem aí, né, a sua pessoa. Estamos aí a qualquer ponto da cidade de Araxá e a qualquer momento a gente pode voltar, né, trazendo mais informações para vocês do mundo policial, mas também dos principais fatos que envolvem a sociedade araxáense. Peço a vocês que se inscrevam nos nossos canais de comunicação, ative todas as notificações para você estar recebendo em tempo real o nosso trabalho realizado aqui em Araxá, tá ok? Um abraço, obrigado e até a próxima. William Tardelli William Tardelli Voto Jornalismo em Araxá e região A informação sempre em primeira mão.